Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu acho que é muito importante. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? e o ano foi muito difícil para os outros. E não é mais um aprendizado. E não é mais fácil para que faça o trabalho na universidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto